Olá, peixes! Como é que vocês estão, meus amados? Espero que muito bem. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos para mais uma leitura intuitiva para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar para todos. Então, pegue apenas o que for para você. O que não for, por favor, solta para o universo, pois pode servir para uma outra pessoa, ok? Gratidão infinita, gratidão espiritualidade. Espero só coisas boas vindas no seu caminho e na sua direção. Peixes, qual a energia para esta semana? Lembrando que tempo é ilusão, tá, gente? Eu estou fazendo para esta semana, mas o que eu falar aqui pode acontecer. Daqui um mês, daqui dois, daqui três, ok? Nove de ouros, a carta da abundância, da independência. Principalmente uma carta ligada à independência financeira, né? Você conquistando um lugar de sucesso. Aqui fala que haverá um grande reconhecimento pessoal para você em breve. Mediria de virgem. Quem tinha visto o Fundo DEC, ó? O Fundo DEC é o hierofante, falando de um contrato. Um contrato que traz uma maior liberdade, uma maior independência, tá? Algum tipo de documento que você vai assinar em breve, que trará para você essa energia de liberdade, de poder escolher o seu caminho. Palácio de ouro, confirmando, materialização. Para alguém, esse documento importante que você vai assinar tem uma ligação com a casa, com o lar. É uma materialização de algo sólido, algo concreto, algo seu. Algo é como se fosse uma chave que é entregue a você. Seu, tá? Não é nada dividido, é seu. Porque a energia do nove de ouros é alguém que conquista as suas coisas sozinha. Olha que vem, gente. O sol, um ar de pau, dois de ouros no fundo DEC, movimento, oportunidades. É alguém que conquista o seu caminho sozinha. Alguém que corre atrás das suas conquistas e tem a vitória. Porque é alguém que é bastante esforçada. Aí o sol, trazendo o quê? Felicidade, oportunidades, comunicação feliz, caminhos abertos. Junto com esse ar de pau, só confirma essa aquisição, essa conquista material. Vejo você conquistando o seu espaço, conquistando o seu lugar. E isso vem através de um contrato. Um contrato que traz abundância. Olho, sol, brilhando, trazendo felicidade. Trazendo caminhos abertos, abrindo, expandindo, energia de criação também. Oportunidades, aí é caminho. Tem aqui uma forte energia de capricórnio, energia de virgem. Muita terra, muitos pés no chão. Fala dessa materialização. O julgamento, colheita. Colheita, energia de escorpião. Chegou a hora de você colher os frutos do seu esforço, da sua dedicação. Vem com honras. Vem através de estudos, algo que você se dedicou, se empenhou. Olha aqui que caiu na mesa, dois de ouro. Oportunidades. Por que no plural? Porque é mais de um ano. O sol, ele abre os caminhos, né? Ele traz as oportunidades. Aí você vai escolher o que é melhor, né? Qual o caminho que você quer. Mas aqui, o que se apresenta é que vem muita coisa boa na sua direção. Muita coisa boa, né? O universo está abrindo as portas para te receber, tá? O imperador. Energia de Ares. Tome as rédeas da sua vida com autoridade e disciplina. O imperador é aquele que sabe para onde ele está dirigindo o carro dele. Ele sabe exatamente qual a direção que ele deve ir. Ele sabe exatamente qual a porta que ele deve abrir. E é isso que ele veio dizer para você. Pulso firme, toma as rédeas. Você é capaz, você é independente, você é autossuficiente. Nove de ouro. O que mais? Roda da Fortuna. Essa roda vai girar. Vai trazer oportunidades presentes à vista. O universo vai te dar de mão beijada em uma situação muito boa. A morte, né? Situações dando, tendo um novo sentido. Você se ressignificando. Momento de deixar para trás o que já finalizou e se abrir para... Para essas oportunidades aqui, ó. O universo vai colocar uma situação muito boa no seu caminho. Na sua mão. O universo vai ser entregue a você. Uma situação muito boa. Engraçado. A energia de água. Eu já fiz escorpião. Também fala dessa... Dessa energia de expansão, né? De oportunidades. E a sua também, tá? De repente você tem ascendente escorpião. Então, corre lá e dá uma olhada. Olha aqui no canal que eu já postei. Também fala dessa energia de materialização, de oportunidades, né? Energia da força. Coragem, determinação. Coragem, direcionamento, né? Nígia de leão. Sete de copas, escolhas, né? Como eu disse. Vem mais de uma oportunidade. Os caminhos estão abertos. Então, várias situações vão se apresentar para você e você terá que escolher, né? E o imperador veio para te falar para você tomar as rédeas da situação. O controle. Retomar o controle da sua vida com autoridade. O que mais eu posso dizer? Você fecha aqui com um rei de copas. Tem um incômodo emocional que será passageiro. Um incômodo, uma insatisfação emocional que será passageiro. Causado por insegurança. A espiritualidade está falando que esse incômodo emocional que está causando essa insegurança é devido a uma comunicação, a uma mensagem que não chega. Mas eles estão dizendo que essa comunicação vem sim. Tem um pouquinho de paciência que você vai receber a mensagem da pessoa que você quer, tá? Tá aqui. Ó. Seis de paus, vitória, reconhecimento. Você ocupando o seu espaço. E a pessoa que você espera a mensagem vai abrir comunicação. Tenha paciência. A carta da paciência veio no jogo. Você fecha aqui com a energia da estrela. Fé e esperança, né? E cura. Certo, meus amados? É isso que eu tenho pra vocês hoje. Gratidão. Vi migrindo.